Retake A, eu vou passar pra B e nós jogar junto B, Higgy Pode jogar pra... Tá, tô indo pra aí, tô indo pra aí Quer fechar? Eu tego um Desmocou Nossa senhora, eu taguei dois Os dois Não faz isso, não faz isso Como que não faz isso, velho? Tá cá, tá cá Facinho, puni ali, só no stream